Que tal aprender a criar os seus próprios beats de trap da maneira mais simples e prática possível? Ou então melhorar nas produções e fazer beats ainda mais bravos? Foi pra isso que eu criei o Dominando Beats de Trap. Acesse o primeiro link na descrição e saiba mais. Surra no mouse e chabadão de cogumelo Salva a princesa de nove e ainda fico com o castelo Se encontrar com o italiano sabe que não tem saída Venço qualquer inimigo e não gastou nenhuma vida Se eu pego estrela brilhante Ninguém me para se eu tô no Mario Kart Ninguém me passa Se eu pego estrela brilhante Ninguém me para se eu tô no Mario Kart Ninguém me passa Esse cogumelo me deixa o grandão Esse cogumelo me deixa o grandão E eu vou passar dessa fase Não importa qual chefão Esse cogumelo me deixa o grandão Esse cogumelo me deixa o grandão Eu vou passar dessa fase Não importa qual chefão Não sei se é uma tartaruga ou se é um dinossauro Mas o que eu tenho certeza é que vai apanhar pro Mario Parece um monstro bolado, mas perde pro encanador Tô cuspindo bola de fogo Depois de acender essa flor Mais uma de Sr. Cider B-b-barrar a humanidade E deixa eu te perguntar uma coisa Você conhece o Mario? Caso você não conheça, ele é encanador E ele tá me perguntando aqui Como é que você quebrou aquele cano? Vai 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 Esse cogumelo me deixa o grandão Esse cogumelo me deixa o grandão Eu vou passar dessa fase, não importa qual chefão Não sei se é uma tartaruga ou se é um dinossauro Mas o que eu tenho certeza é que vai apanhar pro Mario Parece um monstro bolado, mas perde pro encanador It's me, Mario Yahoo!